Música Estamos no busão, vamos pegar outro que vai lá pro pier de Santa Monica E vei, tá muito vio lá em cima, mano, cê é o louco, não dá para não Olha, teu cachecolzinho Vamos pegar os busões e batir o pio Xantamônico, vamos juntos. Estamos chegando na praia, pega o busão, o baciozão, o John tá dormindo? Tá dormindo, John? Dá um salve aí rapaz. Boa noite. Hã? Boa noite. Tá dormindo, tá dormindo. Tô, tô olhando o bagulho ali. Acorda aí rapaz. Tô escutando. Você tá testando? Não. Tô testando? Esse aqui é um dos prédios mais famosos do Dinharte. É? É louco. Boaziada, chegamos no pio Santa Mônica, mano. Fica em GTA, velho. Isso aí é louco, vocês vão ver aí. Pega a visão. Olha o Johnzinho, vai lá Johnzinho. Acordou? Olha o Johnzinho. John dormiu no busão. Ai, vai pegar o patinete. Ai, meu Deus do céu. Nossa. Fica no banheiro. Fica no banheiro? Não vai achar um banheiro pra você. Vamos ali, tem um canhão ali, ó. Fica no canhão. Pra me atirar você pra longe. Não vai deixar de ir, velho. Hã? As montanhas aqui assim, ó. Me lembrou o Rio de Janeiro, velho. Sei por que, velho. Saudades. Salve pro LG aí, ó. Tamo junto. É rir jato. O que você tá sentindo aí? Ah, mano. Fica em GTA? Fica em GTA, velho. Fica em GTA, mano. Tá no pio Santa Mônica. Ó, mano. Pegar um carro ali, velho. Ó, sai dirigindo aí, velho. Ó. Fica no banheiro agora também. Ih, rapaziada. Mano, muito pesado, velho. Quem nunca, né, mano? Cê é louco. Pesado. Vivendo um sonho. Nunca imaginei estar aqui. Foda, muito foda. Maluco. Que vibe, hein, mano. Que vibe, que vibe. Todas as praias da gringa que eu já fui. Essa é a mais da hora, mano. Pesado. Acho que é... Acho que é quase lifestyle, tá ligado? As montanhas. Outra vibe. Ó. Tem música aí, então. Canta aí, canta aí. Canta aí. Canta aí. Tá frio, viu, rapaziada. Tá maluco. Mano, nem fudendo os cataratana, velho. Nem fudendo. Tá frio. É doido, tio. Qual que é a ideia? Qual que é a ideia, Zé? Qual que é a ideia, Zé? Oh, yeah. Cuidado. 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 Não se preocupe, mano. Vou ver o mar. Mais da hora, ver o mar. Cuidado. 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 Nossa, mano. Aqui sim, uma foto boa, hein. Rapaziada, pega. Pesado, mano. Mano, e a vibe aqui é muito foda. Depois eu dou um rolê ali no parque, rapaziada, ó. Parque de diversão. Será que o pai vai na montanha-russa? Será? Dessa vez da GoPro eu ia, mano. Ficava na cabeça. E olha os caras fazem o retrato aqui ao vivo, mano. Olha, mano. Caramba, mancha. Vários artistas aqui, ó. Vários. Músicos. Mentor. Artesanal, entendeu? Nós estamos promovendo real hip-hop, fazendo algo positivo. Real hip-hop. O que é isso? Vai cantar lá, John. Vai cantar lá, mano. Timberleno. Ele é um rapper aqui. O que você tá causando? Ele é um rapper. Fala aí. Fala pro moleque cantar lá. Canta aí, John. É, mano. Canta aí, John. Pega. Espírito. Aqui de noite, mano, deve ser muito bonito. De noite deve ser foda. Hummm. Vai ser que ir embora. Tem que ir com jantar seis horas. Tem um exonente muito topo aí. Vou chamar pra vocês também. Que? Sorvete? Com esse frio? Sorvete com esse frio? Não. Carregamos o celular, louco. Ah tá. A gente tem que comprar sorvete. Esse cara... Esse cara... Que? Esse cara o quê? Fala. Nada, nada. Pode ser depois. Rapaziada, será que vai na montanha russa? Vai na montanha russa ou não? Vai na montanha russa? Tem choque? Não. Tô com medo, filho. Nossa, mano. Eu não perdi, não acredito. Tem. 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 Tem essas máquinas aqui, ó. Tipo do lado. E rapaziada, aqui mano, as coisas são meio caras, véi. Sem maldade. Gasolina aqui. Todos os postos, véi. Tava 4,90, 5 dólares. Lá em Boca, é tipo 2,60. Máximo 3. Aqui é 4,5, viado. Isso é louco. É muita diferença absurda, tá ligado? Até a frição. Só de olhar da frição esse brinquedo. Boca do tubarão aqui, ó. Esse aqui, ó. E aí, ó. Ah, tem que ir na montanha russa, hein. Na GoPro na cabeça e pá. Na montanha russa, não. Ahn? Tem ninguém nessa montanha russa. E o povo tá com medo, né, filho? Tá frio de barra. Tá frio demais, né? Tá frio demais, né? Tá frio de barra, igual dos filmes. Pesado, rapaz. Carrinho bate-baixo. Nossa, é bem pequeno isso aqui. Meu irmão, o John, tá doido pra andar no patinete aqui e não consegue. Ele tentou ligar, apagar, não consegue. Mano, parece criança, tá ligado? Olha lá. O que você não conseguiu? Qual que é a ideia? Você não foi, velho. Hã? Coloquei tudo lá, só que lá perto não vai, mano. Vê no YouTube, mano. Procura algum vídeo de como usar o patinete de California, sei lá, alguma pessoa. Eu fiz o Canet aqui, ó. Hã? Acho que a NET que dava ruim. Agora a bateria solar acabou. Nossa, mas da horinha, mano. Você vê muita gente usando. Vai ser mó rápido também, né? É aqui que acelera. É igual nos filmes, viado. Você chega aqui, pega. Pega o jornalzinho. Muito louco, hein? Cê é doido. Tá, vamo pegar o Uber, vamo pro hotel e vamo jantar. Chegando lá no hotel, vamo mostrar como é que é o quarto pra vocês. Que coisa? Vamo pegar a gente. E aí? Tá, vamo pegar o lá. Ó. Mano, chama cachorro. Caralho, pesado, hein? Vamo ver a vistazinha aqui. Vamo ver. Nossa. Top demais, família Tá maluco Olha aqui a banheira Olha, rapaziada Banheirinha Ei Tem um telefone aqui Isso aí, rapaziada Família, vou finalizar esse vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like, se inscreve no canal Tamo junto Vai vir vários vídeos pesados aqui em EV Segue lá no Instagram, tô postando vários ao vivo aqui Tá ligado? E é nóis